Colunista diz que imagens apagadas no Ministério da Justiça são batom na cueca. Hoje nós vamos fazer um resumo da semana inteira e mostrar para você o batom na cueca. Se isso, se no Brasil tivéssemos uma justiça, o Dino, o Jeidias já estariam presos. Porque o batom na cueca está aí. As grandes mídias, isso aqui, mídias de esquerda, mídias do sistema, mostrando para você o batom na cueca. Se nós temos, o Torres foi preso, o governador de Brasília foi preso, as pessoas que estavam nos Estados Unidos, o Torres nos Estados Unidos, ele é preso por omissão. E aí você tem o Dino, que apaga, ou no comando dele, as imagens são apagadas. E você tem o Jeidias, que mente na Polícia Federal, mente lá na CPMI, e tem imagens mostrando o que ele fazia. Ele diz que as imagens da CNN foram imagens falsas, adulteradas. Mas, olha só a visão, se nós tivéssemos justiça no Brasil, eles estariam presos. Então nós vamos falar sobre isso, sobre algumas, é, é, batom, alguns batons na cueca que nós encontramos essa semana. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Você que trabalha muito durante a semana, e no sábado você tem finalmente tempo para saber o que aconteceu a semana toda, esse é o vídeo para você. 22 minutos. 22 porque o número do Bolsonaro era 22, e por isso nós fazemos vídeos em 22 minutos. Chegamos à conclusão que 22 é um tempo perfeito. Não é muito longo, não é muito curto, é o suficiente para você conseguir pegar tudo que a gente fala. Diferente das câmaras do Dino, em 22 minutos, você consegue botar tudo na sua cabeça, gravar tudo e não deixar apagar. Tá bom? Então se você quiser ajudar a gente, compartilhe. Se quiser entrar no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp. Se quiser ajudar a gente financeiramente, tem o Vida Gringa Pix, você pode doar para a gente. E também o Clube de Membros. Clube de Membros, nós estamos crescendo cada vez mais. Então vamos aqui direto ao assunto. Eu quero entrar com uma das grandes batom da cueca. Um dos maiores batom da cueca da semana foi esse aqui. Vamos lá. E aqui a CNN teve acesso a mensagens trocadas após os ataques de 8 de janeiro entre o então secretário de Planejamento e Gestão da BIM, Leonardo Singer, e o então diretor da agência, Saulo Cunha. Nas mensagens, Singer disse que sabia do risco de vandalismo e que a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios foi facilitada. Vamos ver. No dia 8 de janeiro, as 11... Então aqui começa, por exemplo, a prova, o batom na cueca, de que essa mentira de que não sabiam. Eles sabiam. Isso aqui é grande mídia, mídia de esquerda. Claramente dizendo que eles sabiam. E se eles sabiam, a pergunta é por que que não fizeram algo para impedir. Se eu soubesse que um bandido estava vindo em direção à minha casa, eu estaria fortemente armado esperando ele tentar entrar. E ligaria para a polícia, para a polícia chegar e ajudá-lo. Entendeu? Porque se ele entrasse na casa, viraria peneira. Então, por que que o governo, sabendo, sabendo, ele não fez absolutamente nada? E temos vídeos aí mostrando a Guarda Nacional simplesmente esperando uma ordem que nunca recebeu. Vamos lá. Em 15 da noite, Saulo Cunha envia mensagem ao Leonardo Singer e diz, estamos cobertos. O ex-secretário responde afirmando que, a princípio, sim. Precisamos agora apresentar aquele material ao G. Dias. Em referência ao, então, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Singer, então, diz, de alguma maneira temos que dizer a ele que alguém, colocou um S ali, da equipe dele, facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde armamento estava armazenado. Não é fácil entrar e nem é fácil achar isso. Uma hipótese forte é coordenação entre gente do GSI e gente da manifestação. E completa dizendo, claro, ensina isso tudo com muita leveza e sabedoria. No dia 9 de janeiro, um dia após os atos criminosos, o ex-secretário encaminha outras mensagens a Saulo Cunha. G. Dias está sendo fortemente atacado, assim como o GSI. Nós aparecemos de tabela. Narrativa pode mudar contra nós. Saulo concorda. Leonardo, então, diz, precisamos nos blindar de todas as formas, mas sem relar no G. Dias. Recomendo conseguir um espaço com algum figurão do Ministério da Justiça ou assessoria do Alicônia de Moraes e entregar o trabalho todo. Saulo Cunha responde, dizendo que o Ministério já estava sabendo, mas concorda que teria que reforçar. Singer responde, mas para proteger a agência de qualquer ilação ou ataques estranhos. Estávamos sabendo também que o povo desceria a espionada para vandalizar, mas temos um material que está ficando quente demais nas nossas mãos. Temos que entregar, de preferência, a autoridade que nos dê suporte posteriormente. Procurado pela CNN, Gonçalves Dias não respondeu. Já Leonardo Singer e Saulo Cunha disseram que não irão se manifestar. Olha isso. Então aqui é o primeiro batom da semana, batom na cueca, tamanho gigantesco, que prova que eles sabiam. Não somente sabiam, mas estavam articulando para esconder o que sabiam, para se protegerem, para se blindarem do que sabiam. Não somente sabiam, como disseram que alguém lá de dentro, lá de dentro, facilitou. O Lula também aparece numa live dizendo que as portas foram abertas por dentro e lá nós vimos o Dias abrindo a porta. Então são esses os questionamentos que nós estamos vendo agora. Então vamos a mais batons na cueca. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo agora aqui. Por exemplo, olha o que é essa aqui. Isso aconteceu, foi fresquinha. Aconteceu, por exemplo, no dia de ontem. Vamos lá. Olha isso aqui. Prédio do Ministério da Justiça tem 185 câmeras, mas Dino entregou imagens de quatro delas à CPMI. Novas imagens mostram força nacional na entrada privativa do ministro, sendo orientado por Ricardo Capelli, mas sem prender ninguém. Então por que o Ricardo Capelli não prendeu? Por que a guarda nacional que ele estava não prendeu ninguém? Por que que ficaram omissos? Por que que o Torres está preso por omissão se ele estava de férias nos Estados Unidos e o Dino estava ali do lado? O Capelli estava junto com a guarda nacional, não prendeu ninguém e não estão presos. Se nós tivéssemos justiça, estariam presos. O ministro colocou a culpa no contrato com a apresentadora de serviços de manutenção do circuito de câmeras pela impossibilidade de fornecer a CPMI do dia 8 de janeiro todas as imagens gravadas no dia da invasão aos prédios públicos em Brasília. O sistema em operação do Ministério da Justiça tem capacidade de recuperação de imagens gravadas em dias passados. Mas ao contrário do que alega Dino, o contrato com a empresa de mudança das câmeras de circuito fechado não especifica o tempo que as imagens devem permanecer preservadas até que possam ser apagadas automaticamente. Ou seja, o Dino mente. O Dino mente mais uma vez. Mais um batom na cueca. E aquilo que nós mostramos durante a semana. Por exemplo, a fala do Ramagem. Onde o Ramagem foi muito, muito, muito ao ponto. Ele mostrou vários problemas. O Dino, o Flávio Dino, ele quando pediram as imagens, ele disse que demorou. Temos que nos preparar. Então ele foi ganhando tempo. Chegou a certo tempo, houve pressão, ele falou, ok, vou dar a imagem, mas o STF tem que concordar. Então mais tempo. O STF concordou. Quando concordou, o Dino foi, entregou imagens. Só que ele entregou imagens de quatro câmeras ao invés de imagens de 85 câmeras. Mas entregou. Aí depois o pessoal viu, peraí, peraí, você só entregou quatro imagens? Aí depois ele veio dizer que é porque as imagens foram apagadas. Mas peraí. As imagens foram apagadas porque, de acordo com o Dino, apagava depois de 15 dias? Só que a empresa disse que isso é mentira? Não é apagar depois de 15 dias? A questão é quem apagou? A empresa realmente apagou a imagem? Como que uma empresa de segurança apagaria uma imagem de uma cena de crime? Empresa de segurança sabe muito bem que imagens de cena de crime não podem ser apagadas. Então quem é que mandou apagar essas imagens? Entendeu? E se as imagens foram apagadas, como que ele conseguiu imagens das outras câmeras? Né? Eles pediram todas as imagens. Como é que você consegue dar imagem de quatro câmeras e não consegue dar as outras imagens e dizer que não consegue as outras porque as outras foram apagadas? Ué, se as outras foram apagadas, como é que essas não foram? As imagens que não mostravam nada não foram apagadas. E as outras? O que mostravam nas outras imagens? Não, mas aí o Dino falou pra gente que é o seguinte, povo brasileiro, não se preocupe, porque ele, junto com o tal do Capelli lá, viram as imagens e as imagens não vão mudar nada. Claro, Dino, nós vamos acreditar em você. Você que está sendo investigado, você que está sendo acusado de omissão, nós iremos acreditar em você. Então a gente vê mais um batom na cueca. Mais um batom na cueca. E aqui a gente vai àquela matéria principal ali, sobre essa questão do que está sendo falado. Vamos lá. Essa matéria aqui é interessante. Vamos tentar ler rapidinho aqui. Colunista diz que imagens apagadas do Ministério da Justiça são batom na cueca. E Dino teve respaldo pra fazer. Teve respaldo. Quem é que está aqui, você acredita, que foi o Dino que mandou apagar essas imagens? Ou seja, ou ele mandou apagar, ou ele apagou, mas ele foi o responsável por apagar essas imagens. Coloca duas mãozinhas aí pra gente ver quem é que está nessa visão. Vamos lá. Oposição acusa Dino de obstruir investigações. A oposição irá denunciar Ministro da Justiça Flávio Dino por crimes ligados aos atos de 8 de janeiro. Será denunciado. O Dino será denunciado agora. Entre as alegações contra o Dino, segundo o deputado Felipe Barros, estão obstrução da Justiça por se negar a ceder vídeos de câmaras de segurança para depois dizer que teria sido apagados, até de prevaricação por não acionar 240 homens da Força Nacional de Segurança mantidos no estacionamento da pasta, enquanto as sedes dos poderes eram atacadas e depedradas. Muito interessante. Então, por exemplo, como eu falei pra você, o Dino, ele disse que não enviaria as câmaras, que ele precisaria de tempo, então foi ganhando tempo, tempo, tempo. Depois disse que precisava do STF e quando esse tempo todo foi demorado, ou seja, uma óbvia obstrução de justiça, quando o Alexandre de Moraes mandou entregar, ele não entrega, porque as câmaras seriam apagadas. Sessão agitada. Barros deve denunciar Flávio Dino na sessão desta quinta-feira na CPMI, controlada por parlamentares governistas, que ouvirá o general G. Dias. Explica aí, STF. O deputado acha que também o ministro do STF, Alexandre de Moraes, precisa explicar se recebeu ou não cópia dos vídeos apagados. Vídeos requisitados. Barros diz que ao ordenar que Dino enviasse os vídeos à CPMI, Moraes informou haver requisitado as imagens logo no início do inquérito. Ordem ignorada? O ministro do STF precisa explicar se recebeu vídeos requisitados, diz o deputado, ou se Dino o desobedeceu e deixou que fosse apagados. Então aqui você entende agora porque eu coloquei ele no título, onde vaza, deu ruim para Dino e Lula, a casa caiu, Xandão não está gostando. Por quê? Porque o questionamento que bota o Xandão aqui, num beco sem saída, é o seguinte. Alexandre de Moraes, você mandou ceder as imagens. Você já tinha visto as imagens? Você sabia que as imagens tinham sido apagadas? Ou você entregou as imagens e o Dino apagou, alguém apagou ali depois? Esse é o questionamento. E o povo quer saber. Porque se o Alexandre de Moraes explica que as imagens não tinham sido apagadas, então a culpa está sobre o Flávio Dino. Se ele diz que as imagens foram apagadas, então a gente tem que começar a procurar quem é que apagou essas imagens e por que as imagens foram apagadas. Então essas são as coisas que nós precisamos abrir os olhos para entender o que está acontecendo nesse Brasil de agora. Porque se tivéssemos uma justiça, ele estaria preso junto com o G. Dias. E o negócio é o seguinte, se o Dino é preso por obstrução de justiça, se o G. Dias é preso por obstrução de justiça, então o Lula também tem que ser investigado. Por quê? Tudo indica que ordem dada, como é que fala? Ordem dada é... Esqueci como é que fala o ditado, mas a ordem foi dada e a ordem foi cumprida. É ordem dada, ordem cumprida, uma coisa assim. Então cumpriram uma ordem. Quer dizer, o Dino agiu sozinho ou ele cumpriu uma ordem que mandaram fazer isso? Porque a obstrução de justiça é clara. Todos nós vimos as obstruções de justiça. Todos nós vimos. Durante mês, nós ficamos brigando, pressionando para que Flávio Dino liberasse as imagens. Mais de um mês. E quando libera, porque o Alexandre de Moraes forçou, muitos de vocês, aqui no nosso comentário, já diziam Fábio, essa demora é para adulterar as imagens. Fábio, essa demora é para apagar as imagens. Essa demora é para livrar do crime. Aí eu expliquei para vocês que vocês têm que entender uma coisa muito simples. Se eu cometo um crime, e esse crime é filmado. Então, tem uma câmera que me mostra eu cometendo um crime. Aí eu estou na posição de apagar essa câmera, dar um finito nele, ou, quer dizer, eu vou ser julgado, eu vou ser questionado. Eu prefiro ser julgado e questionado por ter apagado uma imagem, uma câmera, ou eu prefiro enfrentar a justiça com imagens da câmera mostrando que eu cometi crime. Claro, pessoal, que é muito mais fácil você lutar contra uma acusação de você ter queimado ou apagado uma imagem do que você enfrentar um crime onde você está sendo acusado e a imagem mostra que você tem um crime. Entendeu? O cara que está sendo acusado por apagar as provas, ele vai ter que provar que se você realmente tinha ou não provas, que é muito difícil. Como é que você vai provar que tinha prova? Como é que você vai provar? Entendeu? E como é que você vai provar que o cara foi eu que apaguei? Várias pessoas podem ter apagado, como é que fui eu? Agora, se as imagens mostram que você é cometendo um crime, não tem o que você possa fazer. Não tem o que você possa fazer. Você não tem escolha. Entendeu? Você vai ser preso. Então, a jogada é essa. A jogada é essa. Agora, essas imagens, depois a gente pode mostrar para você mais imagens que a gente tem recuperado por aqui, elas mostram outras imagens que nós já vimos, que foram soltas por aí. Por exemplo, a imagem que são na CNN, que o G. Dias diz que é mentira, que a CNN já veio dizendo que é mentira do G. Dias. Ou seja, cara, olha só. Olha o mundo que a gente vive. O G. Dias está na CPMI. Aí ele mente, porque ele disse que as imagens da CNN foram imagens adulteradas. Foram fake news. Então, ele está mentindo em uma CPMI. Aí, a CNN vai e diz, não, não é mentira. Não é mentira. As imagens que todos viram é verdade. E diga-se de passagem, que se você pensa comigo, o G. Dias, antes daquelas imagens serem liberadas, o que aconteceu? O G. Dias disse que aquela câmera estava quebrada, não estava funcionando. Aquela câmera não estava funcionando. Aquela que mostrava ele não estava funcionando. E o Lula foi e botou essas imagens em sigilo. As imagens estavam em sigilo. quando o Lula apareceu dizendo olha, pessoal, teve alguém que abriu as portas. Nós não tínhamos acesso àquela imagem. A imagem foi colocada em sigilo. Alguém vazou aquelas imagens. Ninguém sabe quem foi. As imagens vazadas mostraram a cena do crime. Mas é engraçado que o G. Dias tentou esconder a imagem. O Lula tentou esconder a imagem. O G. Dias disse que estava quebrada a câmera. Porque ele não queria ser visto, porque quando ele foi visto, automaticamente ele caiu. Já era para estar preso faz tempo, mas caiu. O Dino também sabia disso. O que tem na imagem? Será se tinha algo na imagem de que se o mundo vesse, o Dino iria cair automaticamente? Automaticamente iria cair? porque o G. Dias caiu. O Dino também iria cair? Automaticamente? Então ele fez um trabalho entre aspas mais bem feito? Mais bem feito? Porque o G. Dias tentou. Tentou dizer que estava quebrada. Eu acho que o próximo passo de você dizer que uma câmera está quebrada é terminar com as imagens daquela câmera que supostamente estava quebrada. Não é isso? É isso. Será se o outro lado conseguiu apagar as imagens? Conseguiu apagar? E aí, conseguindo apagar, vai ser a nossa palavra contra a dele, dizendo que ele apagou a imagem, ele dizendo que foi alguém que apagou a imagem, dizendo que foi problema técnico, dizendo isso e aquilo, mas o batom na cueca ali, esse grande batom, ele é apagado, mas se cria um outro batom. O outro batom é que ele ou alguém, porque ele é o responsável, ele é o responsável, então não adianta querer se isentar de responsabilidade, sendo que o Torres está preso, como estava nos Estados Unidos, foi preso por omissão. Então, por que o Dino ainda está solto? Então, é muito bom que coloque na parede o Alexandre de Moraes na parede, o Dino na parede, o Gedias na parede. A questão é, quanto tempo vai demorar para o Gedias ser preso? E quanto tempo vai demorar para que isso comece a cair, seja um efeito cascata, que comecem a cair todos, que todos, se há justiça, que todos sejam presos. E falo mais para você, muitos dizem, ah, se o Brasil tivesse uma justiça, se o Brasil tivesse uma justiça séria, o Dino não teria caído, já estaria preso há tempos. Mas o problema é que não temos uma justiça séria e a luta da narrativa é dizer que tudo é culpa do Bolsonaro. E como é que você vai prender o ministro da justiça? E conseguir manter a narrativa de que o culpado é Bolsonaro? Como é que você consegue fazer as duas coisas? Então esse que é o grande problema. Eles sabem, a grande mídia está dizendo, a grande mídia começa a dizer que, olha, está errado isso aqui. A grande mídia, a grande mídia começa a dizer que, olha, eles sabiam, eles sabiam. A grande mídia começa a mostrar o batom. O batom está na cueca. Period. não tem como desfazer o que foi feito. Agora, precisamos ver se a justiça brasileira começa a funcionar. Galera, daqui a pouquinho nós vamos fazer um outro vídeo e vai ser sobre essa briga. O Brasil começa a entrar em atrito com os Estados Unidos e o Ocidente. Você já teve a França falando que o Brasil está indo para o caminho errado. agora você vê os Estados Unidos dizendo que o Brasil está indo para o caminho errado. Vamos falar sobre, por exemplo, o BRICS. O BRICS era uma ideia, na verdade, de um globalista, que poderia esses países juntos e desses países juntos eles poderiam ter algum poder. Mas, a grande verdade é que o Lula ele está querendo fazer do BRICS um foro de São Paulo com esteroides. o BRICS não tem nada a ver com questões financeiras e negociações. O BRICS é um foro de São Paulo de tamanho gigantesco. É isso que é. 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Daqui no próximo vídeo imperdível vamos falar sobre essa situação que o Brasil se complica e muito. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.